Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes, é claro, aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas manos, hoje é segunda-feira, né, então primeiro de tudo eu quero desejar uma boa semana a todos vocês. E é o seguinte, pra começar esse vídeo, eu quero falar de uma notícia bem interessante que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games a respeito do carnaval. Olhem só, vem com a gente pro hashtag ForteFolia2020. Chora cavaco que nós estamos com o pé na avenida. O carnaval é uma das datas mais esperadas do ano por aqui, seja pra sair pra rua, viajar ou melhor ainda, jogar. Pensando nisso, nós queremos uma série de coisas pra curtir o carnaval com vocês. Então vista seu traje favorito e vem com a gente. Cosméticos temáticos, pra você que ama colecionar envelopamentos, essa é sua hora. Teremos dois envelopamentos inspirados no carnaval, confete de carnaval e flores de carnaval. Pra animar ainda mais o seu esquadrão enquanto vocês procuram uma partida, temos o pacote de música samba ensolarado, então se você gosta de música, vai ter uma música de samba pra você escutar no lobby. Temos também dois sprays comemorativos, a máscara do abraço e a batida de carnaval. Olhem só, eles foram feitos especialmente para essa data e se juntam ao gesto da capoeira na lista de conteúdos 100% brasileiros do jogo. No dia 26 de fevereiro, ou seja, depois de amanhã, na quarta-feira, você pode ganhar o spray batida de carnaval de graça ao assistir pelo menos meia hora de algumas lives selecionadas na Twitch. Segura essa lista. Então, manos, na quarta-feira, se você assistir pelo menos 30 minutos de qualquer uma das lives desses streamers aqui, você consegue de graça na conta o spray batida de carnaval. Não esqueça de vincular sua conta Epic Games na Twitch. Pra ganhar, é só assistir a qualquer uma das lives entre as 2 da tarde e as 7 horas da noite no horário de Brasília. Já o spray máscara do abraço, você consegue pedindo para o seu criador de conteúdo favorito. Durante os próximos dias, diversos criadores distribuirão códigos que contêm o spray. Fique de olho nas mídias sociais deles. Então, ao longo dessa semana, vários criadores brasileiros de Fortnite vão estar publicando códigos aí nas redes sociais que usando eles você consegue um spray gratuito na conta. Claro que spray não é um item que o pessoal valoriza tanto assim. Mesmo assim, não tem o que reclamar. É um item gratuito. Stream especial. Nós convidamos 4 criadores muito queridos para uma tarde de muita gameplay, loucuras e prêmios. Então, esses 4 criadores foram selecionados pela Epic e hoje à tarde, durante a live deles, eles estavam sorteando códigos para o envelopamento confete de carnaval de graça. Então, mano, as lives começaram hoje à tarde, às 2 da tarde, no horário de Brasília. Eu não sei se já terminou, né? Porque quando eu vou postar o vídeo, provavelmente já vai ter terminado. Mas eles sortearam códigos para o envelopamento gratuito. Uma parada bem legal. Quem sabe vai ter de novo ao longo dessa semana. Então, fique ligado. Se tiver outra novidade sobre isso, é claro, eu vou trazer aqui no canal. Já que o envelopamento gratuito é um item bem mais da hora, né? E aproveitando aqui que eu estou falando sobre itens. Eu não sei se vocês perceberam, mas ontem lançou na loja o estandarte do Tucano, que é completamente gratuito. Só que você não consegue pegar na sua conta direto na loja. Você só consegue enviar como presente, né? Para o amigo seu de graça. Mas é só você enviar para o amigo seu. Ele envia para você e tudo certo. Vocês dois, né? Conseguem um item gratuito na conta. Claro que estandarte não é uma parada extraordinariamente da hora. Mesmo assim, é claro, é um item gratuito. E outro detalhe muito interessante é sobre o pacote iniciante dessa temporada. Eu já comentei no canal que o pacote iniciante dessa season vai ser o pacote da skin da Iris. E olhem só, o pacote já foi lançado na Austrália e na Nova Zelândia. Nesses países, o pacote iniciante sempre é lançado antes. Então, fiquem ligados, porque é muito provável que nas próximas 24 horas, né? 48 horas, esse pacote vai ser lançado aí para a gente custando 15 reais, que é o preço padrão de pacote iniciante. E se você não sabe, esse pacote vai conter a skin da Iris, que tem dois estilos, com capuz e sem capuz, a sua mochila, picareta e mais 600 bucks, assim como tem todo o pacote iniciante. E eu particularmente achei esse pacote muito da hora, então fique ligado, ele vai ser lançado já nas próximas horas, aí na loja do jogo. E rapaziada, recentemente eu comentei no canal sobre os itens do Deadpool, que tipo assim, toda quinta-feira vai ser lançados dois novos desafios aí do Deadpool, e completando eles você consegue itens gratuitos do conjunto. Que eu já comentei, né, que foi vazado que nessa quinta-feira dois novos desafios vão ser lançados, e completando eles você consegue um spray que mostra o Deadpool montado numa lhama, que eu achei muito bonito. Então tem uma grande possibilidade, que na terceira, quarta, quinta semana, você consegue a mochila dele, picaretas, a Delta, e na última semana, é claro, você consegue a própria skin de graça do Deadpool aí na sua conta. Mas olhem só, pode ser, irmãos, que a mochila ou picareta do Deadpool já foi vazada numa cena do trailer dessa temporada. Eu comentei no vídeo de ontem, sobre essa cena do trailer, que aparece a skin do Banana, entrando numa base secreta, atrás de uma estante, tá ligado? Só que quando o Banana vira essa estante de livros, atrás da estante, mostra uma parada muito interessante. Olhem só, mostra três armas ali, a P90, a Scar, embaixo a Aug, e do lado esquerdo, mostra duas katanas. E são as katanas do Deadpool, tanto é que nessa mesma cena, mostra o Deadpool atrás ali da estante, tá ligado? Por isso é muito provável que as katanas, ou vai ser a mochila dele, ou vai ser a picareta duplas. Mas eu acho que seria muito legal, se fosse a mistura dos dois. Porque, tipo assim, não sei se vocês sabem, mas a skin do Brutus, que é desse passo de batalha, tem uma habilidade especial, que é muito bacana. Quando você usa a skin, mais mochila, mais picareta, né? Todos no mesmo conjunto, o personagem sempre puxa a picareta, na mochila, tá ligado? Então tem uma animação muito legal, que é ele pegando a picareta, na mochila e tals, é um negócio que eu achei bem legal. Então seria muito da hora, se fosse a mesma coisa, com a skin do Deadpool. Se você usasse a skin, e mais essas katanas, ele poderia guardar as katanas, aí nas costas, e puxar como se fosse picareta, seria um negócio muito legal, né? Só que claro, nada confirmado, pode ser que essas katanas, não vai ser nenhum item lançado no jogo, mas eu acho que sim, vai ser ou picaretas, ou vai ser a mochila dele, de qualquer forma, um detalhe bem interessante, que eu queria falar aqui para vocês também, tá? E uma coisa muito importante, que eu vou falar para vocês agora, que eu sei que muita gente não sabe, é sobre a skin da Maya. A skin da Maya, da primeira categoria do passe, todo mundo que comprou o passe de batalha, já liberou a skin na conta, e é uma skin muito diferente, já lançada no jogo, porque você consegue, né, customizar ela do seu jeito. Você vai liberar a customização, ao longo das próximas semanas, para você customizar a tatuagem, capacete e tudo mais. Só que o que muita gente não sabe, é que quando você escolhe o cabelo dela, ou a tatuagem, ou o capacete, essa mudança vai ficar permanente na skin, você não vai poder trocar no futuro. Quando você clica em mais informações, lá na skin, está escrito o seguinte, conclua os desafios da Maya, semanalmente, para aprimorar partes diferentes, do traje dela. Pre-visualize suas opções de aprimoramento, e depois trave permanentemente, ao concluir os desafios, para criar sua versão exclusiva da Maya. Ou seja, quando você escolher o cabelo dela, o capacete, escolher a roupa, tatuagem, manos, escolham bem, porque essa mudança, você não vai poder fazer no futuro, tá? Então, se você escolheu o cabelo dela, padrão, o cabelo rosa, vai ficar assim, até o resto da sua vida, tá? Você não vai poder trocar no futuro, ou seja, um detalhe muito interessante, que eu tinha para falar para vocês, a respeito dessa skin, bem diferenciada, lançada nessa temporada. Claro que essa não é uma notícia muito boa, Já que será muito melhor, você poder mudar no momento que você quiser, mas a época, né? Colocou uma mudança permanente, ou seja, quando você escolhe, você não vai poder trocar no futuro. Então, se você não sabia disso, você conhece algum amigo, né? Que também não sabia, mande esse vídeo para ele, para que com certeza, ele fica ligado nessa parada, bem, bem importante, tá? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre um bug, muito engraçado, aí dos botijões de gás. Todo mundo está ligado, que cinco novos locais, foram adicionados no mapa, nessa temporada, e o local colocado perto do Pantano Gloop, é o chamado A Plataforma. E nesse novo local, vocês podem encontrar, vários botijões de gás, na cor vermelha, assim como esse aí, aí do vídeo. E um detalhe, você consegue, Carregar os botijões de gás, na mão, e jogar nos oponentes. Mas olhem só, por conta disso, o usuário do Reddit, chamado BroBroBrayBray, olhem só o nick do cara, acabou descobrindo um bug, muito engraçado. Pelo jeito, a Epic Games programou os botijões, só para eles funcionarem, dentro desse novo local. Porque se você pegar o botijão, e carregar ele, até fora da plataforma, quando você tenta jogar no chão, ele fica completamente bugado, e ele gruda no braço da sua skin, como dá para ver no vídeo, aí de fundo. Só que esse bug, apesar de ser bem engraçado, um pouco estranho, ele é somente visual. Você pode continuar picaretando, normalmente, usar sua arma, o botijão é somente um bug visual, tá? Então ele comentou, que esse bug tem um ponto positivo, e um ponto negativo. O ponto negativo, é que quando você tenta mirar, com alguma arma, o botijão, tapa completamente sua visão, ficando impossível, de atirar nos oponentes, mas tem um ponto positivo, que é bem engraçado, que o botijão, ele interage com os gestos, que você faz, aí na partida. Então, quando você usa qualquer gesto, como dá para ver no vídeo, o botijão, meio que interage, com a animação do gesto, e fica um negócio, bem, bem engraçado mesmo, ou seja, um bug bem engraçado, que eu queria mostrar para vocês, mas, né, um membro da época, que já comentou, que o bug vai ser corrigido, aí na próxima semana, mesmo assim, achei legal para ser falado, aqui no vídeo, ok? Mas, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários, o que você achou dos assuntos, que eu falei aqui, se você gostou desse mini evento, de carnaval, que a Epic Games está fazendo, aqui para nós brasileiros, tudo mais, com dois sprays gratuitos, envelopamento gratuito também, aí durante uma live, hoje à tarde, uma live especial, né, vou dizer assim, e é claro, se tiver outros itens gratuitos, anunciados, eu vou trazer aqui no canal, para vocês, nos próximos dias. E também, é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e mande para um amigo seu, que adora saber das notícias, e novidades, que adorou a novidade, da skin Deadpool, lançada nessa temporada, para ele comentar, o que ele acha, da dupla Katana, ser uma picareta, ou ser a mochila da skin, é uma teoria, nada confirmado por enquanto, e também para ele ficar ligado, na loja, que o pacote iniciante, vai ser lançado, provavelmente, aí já nas próximas horas. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau! Tchau!